Fala, meus queridos, eu sou o Fábio, sejam todos bem-vindos aí à nossa live todos os dias às 15 horas. Nós estamos aqui para falar com você, né? E como esses dias têm sido dias tensos, né? Nós temos que começar as nossas lives com um aviso à comunidade mundial, né? Você nos Estados Unidos, na Europa, em todo o mundo, fique sabendo que 47% da população brasileira acham que o Brasil vive em uma ditadura do judiciário. Isso diz uma pesquisa oficial. Ou seja, muitas pessoas não entendem. Você tem as pessoas que foram perguntadas, né? Então, 47% acreditam que o Brasil viva hoje em uma ditadura. Aí o cara fala, 47% não é a maioria. É a maioria se você reparar como a pesquisa foi feita. Pesquisa realizada pela essa indiviguação foi divulgada nessa sexta-feira. Mostra que 47% dos entrevistados acreditam que o Brasil vive sob uma ditadura do judiciário. Outros 20% discordam. Então, 20% apenas da população discordam. Ou seja, nós vivemos hoje, de acordo com a maioria do povo brasileiro, ou a maioria dos entrevistados, que nós vivemos em uma ditadura. Nós não podemos falar aquilo que a gente pensa, não podemos mais agir da maneira que um país livre. Então, o Brasil hoje é visto pela maioria da população brasileira como um país que não é livre. Os juízes não permitem que você fale. Você não pode pensar, não pode falar, não existe mais uma liberdade de expressão plena no nosso Brasil. E isso é constatado pela população. Então, eu sei que o Alexandre de Moraes e companhia não se importam com o que a população brasileira pensa. Eu sei disso. O próprio Barroso disse que ele está literalmente cagando para que o povo pensa. E eles mesmos inventaram uma desculpa, dizendo que não, a maioria da população os apoiam. Eu lembro dessa mentira contada. Se eu não me engano, foi o Sebastião Coelho, quando estava, no caso, julgando lá um caso, ele defendendo um caso, ele disse abertamente que o povo brasileiro tem a Suprema Corte como seus inimigos. E aí o Alexandre de Moraes e companhia tentaram dizer que não, que eles são queridos pela população. Está aí a pesquisa, que mostra que, na verdade, ele estava mentindo. A população não é favorável a eles. E como eu falei para vocês outro dia, de muitas dessas pessoas, desses 20% que discordam, você verá que esses 20%, a maioria são petistas, que ainda não entenderam. Porque como a ditadura está atingindo o seu opositor, o seu, entre aspas, inimigo, inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É exatamente a visão que eles estão tendo. Então, hoje nós temos que ter cuidado no Brasil, porque não vivemos em uma democracia plena. Que isso fique sabido para que as pessoas entendam o que a gente pode e não pode falar hoje nesse nosso Brasil. E são fatos incontestáveis que agora... São pesquisas que a gente pode levar até você. Falando em pesquisa, eu quero trazer algumas coisas interessantes que aconteceu no nosso Brasil. Mas eu quero começar com uma pesquisa. Por que não começar com uma pesquisa interessante que nós vimos aqui na Veja? Eu não sei se eu vou poder ver a matéria toda aqui. Vou ver dessa forma aqui que vai ajudar. Pronto. Aqui. Pronto. Olha só isso aqui, pessoal. Para a gente já chegar a jogo logo de voadora. Vamos lá. Chega logo de voadora no Lula. Número que cai como bomba na comunicação do governo Lula. Hoje eu tive o prazer de mandar esse link para um petista fanático. Tive o prazer de mandar para um... Eu conheço, falei para vocês que todos nós temos um tradutor petista. Certamente você conhece um tradutor petista. O tradutor petista é aquele cara que o Lula fala uma coisa, aí você pega o que o Lula falou, só de sacanagem você manda para ele. Aí ele traduz, ele faz um contorcionismo ali para dizer o que o Lula quis dizer quando ele disse. Fala, caraca, mano, parabéns. Então eu mandei essa aqui para um fanático que eu conheço. O que acontece? O mais interessante dessa pesquisa aqui é isso aqui. Olha só o que diz aqui. O novo levantamento feito pelo Paraná Pesquisa, divulgado nesta semana, revelou um número que cai como bomba na comunicação do desgoverno. O Lula perdido da Silva. O Instituto, olha só, o Instituto pediu os entrevistados citarem obras, obras, medidas administrativas e benefícios à população realizados pelo atual governo. Resultado, 73,4% dos entrevistados não souberam citar ao menos uma realização. Uma! Eu ficaria surpreso se nós tivéssemos pessoas que pudessem citar algum tipo de realização, porque aí eu vou tratar de sacanagem. Que realização foi essa? Da onde? Você tirou da cartola, meu filho? Está tirando cartola? Está tirando coelho de cartola? Então eu não vejo nada de errado que 73% das pessoas falaram. Olha, o Lula não fez porra nenhuma. O português aberto? Vamos falar o português claro? Meu amigo, Lula não fez porra nenhuma desde quando ele assumiu. Por que? Não assumiu. O que o Lula fez? O Lula é um governo de ódio, um governo de perseguição, que ele disse, ele disse com todas as letras, que ele iria se vingar. O Lula nunca teve um plano de governo. O Lula nunca mostrou nenhuma ideia que pudesse melhorar o Brasil, nenhum tipo de plano que pudesse agregar qualquer coisa ao nosso Brasil. O Lula assumiu a presidência com o propósito de ser vingar. Vingar de quem? Ele falou que iria fornicar com o Moro, o Moro está prestes a ser fornicado, e disse que ia prender os seus opositores, ia punir os seus opositores. E é isso que está acontecendo. E muitos de nós, pessoas, cidadãos que não votaram no Lula, estamos sofrendo porque nós rimos dele, porque nós falamos que o bandido era bandido. Nós chegamos ao ponto, um cúmulo no nosso Brasil, de dizer que um ladrão é ladrão, de dizer que um corrupto é corrupto. Uma pessoa que foi condenada em todas as instâncias e estava presa, chamá-lo essa pessoa de corrupto. Um absurdo. Ai, como vocês são maus. Mais ou menos isso. Mas está aí. 73%. Agora, se você levar em consideração que, de acordo com as pesquisas, se nós tivéssemos uma eleição hoje, estaria empatado Lula e Bolsonaro. Então vamos entender as pesquisas. Se tivéssemos uma eleição hoje, Bolsonaro e Lula estariam empatados. Então quer dizer que 50% e 50% mais ou menos a porcentagem Lula e Bolsonaro. Então essas pessoas que estão dizendo que Lula não fez porra nenhuma, muitos deles são próprios petistas. Não são bolsonaristas dizendo ah, por uma questão de oposição. Porque, claro, existem bolsonaristas que vão ser sempre oposição e sempre estarão contra o Lula, ainda se o Lula tivesse algo certo. Então poderia até ser uma narrativa. Mas, no caso, não. Porque nós não temos 73% bolsonarista na entrevista. Essa entrevista é mais ou menos a metade bolsonarista, a metade petista. Então o que acontece? Você tem vários petistas dizendo que Lula não fez porra nenhuma. Muito claro. Muito simples. E continua. Porque tem coisas aqui que às vezes a gente passa despercebido. Vou tentar aumentar aqui de novo pra você ler junto comigo. Vamos lá. Já chegou algum vira-lata na live aí? Chegou um vira-lata? Dá um bom dia. Pessoal, não é pra bloquear petistas. Não. Nós não somos Alexandre de Moraes. O canal tem que ter liberdade plena. Se eu começar a ver administradores bloqueando pessoas, eu vou tirar você de administrador do canal. Se você começar a bloquear pessoas, eu vou tirar você. porque o canal tem que estar aberto a todos. A todos. Indiferente do que a pessoa pensa. A única maneira da gente falar com a pessoa é quando ele repete a mesma coisa duzentas vezes. É só isso. Agora, o cara discordar comigo, isso aí eu tô cagando, se o cara discorda comigo ou não. Entendeu? Se começar, o pessoal é os moderadores. Bloquear pessoas, eu vou tirar você de moderador. Só que fique claro isso aí. Não é pra bloquear ninguém do canal. Ninguém tem que ser bloqueado. Ou nós somos contra o Alexandre de Moraes, a visualização ditatorial dele, ou nós somos hipócritas. Você tem que decidir o que vocês são. Vamos lá. O novo levantamento feito, vou ler tudo aqui pra você entender. O novo levantamento feito pelo Paraná, pesquisa, divulga nessa semana, revelou um número que cai como uma bomba na comunicação do governo Luiz Inácio, o perdido da Silva. O Instituto pediu os entrevistados citarem obras. E é bem fácil, porque muitas das entrevistas, muitas das pesquisas, te confundem com palavras. E aqui as palavras foram bem simples, bem abertas, né? Bem simples. Citem obras, medidas administrativas e benefícios à população realizado pelo atual governo. Resultado, 33,4% dos entrevistados não souberam citar ao menos uma. Olha aqui. Ô, a senhora, o senhor, saberia dizer alguma obra, medida, administrativa ou benefício à população que o governo do presidente Lula realizou ou está realizando até o momento? Questionou o Instituto. Apenas 26%, dois entrevistaram, souberam apontar ao menos uma realização do governo em benefício à população. Agora, presta atenção no que eles falaram que o Lula fez. Entre os que responderam à realização mais citada foram investimentos na propaganda de transparência de renda. Bolsa Família. O que o Lula fez? Bolsa Família. Porra, todo mundo fez Bolsa Família. Bolsonaro tinha Bolsa Família, Temer tinha Bolsa Família, Dilma tinha Bolsa Família, o outro Lula tinha Bolsa Família. A Bolsa Família começou antes do Lula. Então, citar que Lula fez Bolsa Família, pelo amor de Deus, todos os governos desde antes do Lula trabalharam com esse negócio de Bolsa Família. Todos eles. Dois entrevistados, investimentos e educação foram mencionados 4%. 4% de ignorante, porque o Lula tirou dinheiro da educação e esses 4% disseram que Lula ajudou a educação, não sei como, não sei como, não sei como. Já os investimentos em moradias, habitação popular e no programa Minha Casa Minha Vida foram lembrados apenas 3%. Outros temas citados, investimentos em áreas sociais, programa blá 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 blá. Mano, o maior número, quer dizer, o maior número de pessoas que falaram Lula fez alguma coisa citou Bolsa Família. Bolsa Família. Ou seja, Lula não fez porra nenhuma. Sabe o que o petista fanático me respondeu? É só o primeiro ano. Eu falei pra ele, pior que esse é só o primeiro ano. O grosso tá chegando, meu filho. O grosso tá chegando. Isso aí é só o primeiro ano do desgoverno. O grosso tá chegando.